Na rua não tem far play, não se ilude É que perdendo eu chorei, não me culpi Guardando tudo que eu sei, várias fitas passei Mas eu nunca invejei, então me chupi Minha dama kit francês, peça Gucci Eu nunca aqui te perguntei se tá no mute Pra trás que nunca olhei, algumas coisas guardei Se essa mina eu molhei, me desculpe Treinado no campo de noite, levanto de tarde Tem parte na arte, que plano são sete, compete Dei sete, então vamos que tem Juliette, Fafete no pano da mar E tem droga, então manda embalar E fazendo mais nem de falar E falar o que faço não é pra te ser a sua fonte Não deixe ninguém te mandar Tem muita gente querendo se botar Tamo sem tempo para se botar Tendo relógio no pulso do mago Vê com seus olhos o tamanho do estrago Dentro da choro é mais droga que trago Não tá tentado embalar o que eu faço O MK te convida pra dança Te convida pra França Ele paga a passagem, cê pega a viagem, não aguenta, cê cansa Veja a maldade balança, veja a maldade no lança Veja mais antes, perceba que não é brincadeira Se o braço te alcança, mansa Eu tô do casinho, não tá vindo Cuidado com esse menino Cuidado do lado, tem babes que quer te ver caindo Blindado, intaco, de paco ou treco Já subindo, um tomate num lático Posso tá triste, sonhando É que as vezes sozinho eu completo meu pergaminho Sou destinado, escolhido, perdido, nunca iludido Bem decidido, faz seu pedido Não tenho tido motivo pra desistir Hummm, mas nunca iludido Bem decidido, faz seu pedido Não tenho tido motivo pra desistir Na rua não tem far play, não se ilude É que perdendo eu chorei, não me culpi Guardando tudo que eu sei Várias fitas passei Mas eu nunca invejei, então me chupi Minha dama, kit francês, peça Gucci Eu nunca aqui te perguntei se tá no mute Pra trás que nunca olhei Algumas coisas guardei Se essa mina eu molhei, me desculpe Eu nunca lembrei Nunca